Meu destino tem sido de estar em guerra com todos os homens, pois que há entre eles bem poucos os que buscam a verdade. Tenho estado em guerra com o mundo que só trabalha para esfumiar o espírito do homem e fazê-lo cair em ruínas, se ele não é suficientemente forte para livrar-se das grandes iniquidades. Tenho estado em guerra com os filósofos, que têm querido degradar a natureza humana, relegando-a ao nível dos animais. Tenho estado em guerra com os sábios, que igualmente desfiguram a natureza, e este espelho tornou-se irreconhecível em suas mãos. Tenho estado em guerra com alguns teólogos que confundem a alma humana e a desviam de seus caminhos. Procurei cumprir o meu dever, o melhor que me encontrei, e almejei que esses meus esforços, neste particular, pudessem um dia passar uma esponja sobre meus deslizes e minhas infidelidades. Palavras do venerável mestre, filósofo desconhecido.